Abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esquecer é permitir. Lembrar é combater. Não feche os olhos. Abuso sexual contra crianças e adolescentes é crime. Denuncie uma campanha da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana. Anote os números para denunciar. 0800 285 1581. WhatsApp 984 14 04 23. Ou ainda, diz que sem. Abuso sexual contra crianças e adolescentes é crime.